Quando eu falo do Madrigal Presto, eu sempre falo que é a realização de um sonho. Porque eu sempre quis participar de um coro que executasse peças tão lindas de grandes compositores com excelência. Então eu sou grata por cada apresentação que a gente faz. E além de tudo, é um privilégio e uma honra participar de um grupo tão especial sobre a direção da Lúcia de Sefrim e ainda integrar a família Presto.